O que você tem, Arthur? Está tão sério? Eu estou intrigado com uma coisa que o Mariano me disse. Alguma coisa sobre a prisão dele? Você acha que ele é culpado? Não, pelo contrário. Eu acho que ele falou a verdade. É uma coisa sobre mim e tem a ver com a Tereza. O que ele falou? Ele disse que a Tereza gosta mesmo de mim. Que ela se apaixonou quando fomos para a Europa e eu não sei o que pensar. Talvez seja verdade que te ama, mas é claro que menos que o dinheiro do Fernando. É, você tem razão. Eu nem sei porque sempre eu busco uma esperança. Um fato para justificar a Tereza quando o que ela fez não tem justificativa. Você sabe que a sua relação com a Tereza não tem futuro. O melhor é parar de pensar nela, Arthur. Era o que eu mais queria. Mas eu não consigo. Tudo me faz lembrar dela. Eu não posso tirá-la da minha mente, muito menos do meu coração. Se você não consegue entender nem perdoar, faça um esforço para esquecê-la. Você sabe muito bem que eu gosto de você. E muito. Então, talvez a gente devesse tentar. Você acha que poderíamos tentar, embora não possa garantir nada? Eu estou disposta a assumir o risco. Você pode ter certeza de que eu vou me esforçar muito. Eu também. Vamos ver o que acontece. Essa hembra é mala. Essa hembra se dá ano. Essa hembra não quer. Que lindo! Tereza, que surpresa! Olha, eu fico muito feliz que você esteja refazendo a sua vida. Porque justamente hoje, eu vim aqui para fazer o nosso divórcio. Ah, eu... eu já vou, meu amor. O que quer falar sobre o divórcio? Vai ter o cinismo de me pedir uma pensão, Tereza? Ou o que pretende? De você. Não quero absolutamente nada. Eu vim aqui porque se nós fizermos um acordo mútuo, o juiz vai nos dar o divórcio em 15 dias. E pelo que eu acabei de ver, eu suponho que você esteja com pressa. Mas é claro que eu estou com pressa, Tereza. Para cortar qualquer ligação com você. Que horas você quer combinar no tribunal? Às cinco. Perfeito. Nos vemos lá para acabar com esse casamento de uma vez por todas. Com licença. Eu quero dar uma boa notícia para a Lúcia. Ah! Jesus! E eu tinha vindo aqui só para te dar uma segunda chance. Beijos! E aí E aí E aí E e aí E aí Embra não quer